Quando você fala de comunicação pro artista, imagina, eu sempre usei o cara do... Eu sempre usei o exemplo do cara que toca guitarra nas aulas. Porque eu falo assim, você já imaginou você chegar lá na balada e o cara tá tocando guitarra assim? Dependendo do estilo, né? Cara, você vai olhar... Mas se for uma música energética, né? Mas quem tá assistindo também tá assim, né? Não, você vai... Cara, na hora que você dá aquela torcida na cara, olha pra uma gatinha lá na pista, isso aí mesmo. Isso aí, assim, claro que você não deve ser fake, né? Porque tem alguns DJs que fingem, né? Sim, já tá tudo no pendrive, até os filtros. É, mas se for verdadeiro, cara, tem que se fazer. O DJ, ele precisa... Assim, é muito louco, porque a nossa linguagem corporal, ela é a nossa primeira forma de se comunicar, assim. Verdade. Então, tipo, você vê uma pessoa vindo lá longe, ou você vê um DJ lá longe, cara, a pessoa vai olhar pra você. Entendeu? Ela vai olhar pra tua postura, ela vai olhar pro jeito que você tá vestindo. Eu até almei minha postura quando ele falou isso. Eu fico tentando me... Eu que sou alto, cara, eu que sou alto, eu me ferro muitas vezes. Você tem que virar pra... É muito feio ver o DJ curvado. Então, a técnica que eu desenvolvi é ir abrindo a perna. Entendeu? Então, tipo, quem tá atrás até me fala... Ô, que mumu é esse? Tô vendo as dedadas, né? Os caras... Ah, 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 dá uma dedada, tá tudo bem. Mas, assim, desde que... Às vezes chega no final da balada e já tá, tipo, né, com as... O espacate. Sim, tá com dor aqui, né? Tá com dor, mas, assim, tudo tentando, né? E o meu jeito de tocar, eu gosto muito... Eu tenho uma técnica que eu ensino lá no meu curso, que eu chamo de pegadinha do malandro. Mas, assim, só vai entender a galera mais antiga, né? Porque o Sérgio Malandro, né? Ha, pegadinha do malandro. Iê, iê, glu-glu! Salsifufu. Salsifufu. Eu chamo de pegadinha do malandro e é uma das técnicas que mais me ajuda a botar a pista na palma na mão. Que é quando a música vem, dá um subidão, dá um subidão, para tudo por alguns segundos. Só que eu faço esses segundos serem vários segundos. E, geralmente, eu me abaixo na cabine, entendeu? Cadê o cara? Cara, ele sumiu o DJ. É, tipo, sumiu o DJ, parou. Se a luz parar também. Aí, meu, daí quando você solta, aí o cara dá uma cambalhota lá na pista, né? Legal. Legal.